Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa a demora em estar colocando vídeos, é porque eu ainda não cheguei na minha casa para poder editar eles. Editei esse aqui rapidinho para colocar para vocês, falar da nova amizade do Nikita Mazepin na Fórmula 1. Dessa vez o Charles Leclerc, que entrou para o círculo de amizades, o Leclerc estava em uma volta rápida, o Mazepin em uma volta lenta, quando o Mazepin não saiu da pista e acabou atrapalhando o piloto da Ferrari. Ele veio no rádio e falou para a equipe que o Mazepin nunca vai mudar. Mazepin nunca vai mudar. Entendi, o reportado que puxando atrás com a balão, então 2 segundos. Não sabia que o Botas estava em constante. Entendi. Copy Então, a tráque está fechado atrás e a box agora, box, para a start at the end of the pit line